Tão reversão no cadáver, tomar demais Pode ser dano por cima da pica Quando cê casar você chama amigo Chama todas elas Te amo a uma pole Tô geladeira, tem muita bebida Joga meu brinca lá pra que tá ligado Amo essa vida, amo essa brinca Tá um entrezeiro aqui dentro do quarto Quase tudo senta Vem moradilas na vara esperando Pra jogar um popo Pois que doze anos eu vou ter Um movimento que aluguece Então pode, mete, mete Pode ir visitando, pode, pode ir visitando Que eu tô olhando E tô adorando Sua amiga já tá brava porque falou que cê não quer abraçar Mag menino egoísta tem que dividir pra poder multiplicar Mas já tirei seu biquíni Vamos pro próximo nível Todos loucos de Martins